E aí seus loucos, uma caninha aqui, sabe pra quê? Tô indo lá na casa do Junão, fazer o quê? Louco da semana! Já tá pronto Junão? Bora! Agora vamos, ó, direto hoje a gente vai fazer assim porque a segunda-feira tá corrida, né Junão? Meu, tem um monte de coisa, Junão, tem físio daqui a pouco pra fazer e a gente vai receber uma visita, cara, segunda-feira aí se der a gente coloca até no louco de hoje se não der, semana que vem vocês vão ver quem tá chegando aqui hoje, segundo ano, tá chegando aqui vem aqui, vai dar uma passada no Junão, vai ver umas paradas aí, não vou falar Bem-vindo galera, tamo aí, mais um louco da semana Junão Manzato, eu, Flávio, ó, agradecendo todo mundo que contribuiu na semana passada pro sorteio porra, legal pra caramba amanhã no Buzina Molhada a gente vai fazer o sorteio do Saco Bag da MC Alforges e também agradecer todo mundo as mensagens que foram enviadas aí pro Junão, né? porra, legal pra caramba, a gente agradece aí o Junão mais do que eu, né? sábado passado, eu fui lá em São Paulo não passado, retrasado, eu fui lá em São Paulo fui conhecer a Tracer a Tracer é um lava-moto que tem lá na Zona Leste, na Vila Carrão legal, viu Junão? porra, legal pra caramba dá uma olhadinha aí peguei uma long neck quanto tempo de aposentado já? acho que tudo de povo agora três anos já? nem sabe o que é trabalhar mais não, na verdade nunca soube nunca soube trabalho nunca foi a especialidade não, né? não, né? deixa, enquanto tá com a boca fechada não fala palavrão não, não fala assim não o Xandão deu trabalho duro, mano deu duro? duro duro é duro duro não dá perto fiquei 30 anos da minha vida servindo a Sociedade Paulista trabalhei em papo, porra aí, ó agora deu na cara da gente nós Opa Conde Cidade Natal do Los Pontos é o senhor esses meninos aí vocês tem que os meninos os meninos esses meninos eles estão indo onde eu já fui 2002 pra hoje quase 20 anos 20 anos então eles vão aprender o caminho vão aprender ó, aqui é a Tracer Motorcycle aqui em São Paulo na Zona Leste, cara encontrar os rock aqui cara, lugar bacana pra caramba aí, valeu o rolê, velho valeu mesmo macarrão, gente boa pra caramba valeu o macarrão pela recepção e eu vou levar a moto aí pra lavar, cara se inscreva no canal ativa o sininho e deixa o like deixa o like é isso, velho vocês viram? hã? tá aí, né Junão? tá bonita, hein? tá bonita, cara a camiseta tá da hora já tá na mão já vou começar a enviar pra quem já comprou e quem não comprou corre porque a gente não faz muita camiseta então vai lá garante a sua senão fica sem de novo um bonde monstro cara sabadão a gente foi fazer um rolê até Piracicaba no EBB eu acho que é isso HBB não lembro o nome do Fernando recebeu a gente super bem Junão, deu 40 notas e tudo bonitinho Kiko puxando o bonde ali, eu lá no ferrolho todo mundo eu falei cara, os caras assistiram o buzinho a molhada Junão os caras assistiram porque tava bonitinho todo mundo respeitando alinhadinho ficou bonito de ver eu dei uma sorte danada que a GoPro resolveu não trabalhar direito no momento do bonde então acabou não dando pra registrar muita coisa e valeu aí galera porra que presença massa logo mais vamos fazer o nosso aqui né Junão vai sujar minha moto vou parar aqui fora a galera chegando vai sujar não vou pôr minha moto aí dentro vai você lavou a moto você não quer sujar agora você lavou a moto ela veio outra velho não vai não vai não 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 o Thiago pode continuar viajando com a gente o Marcão pode continuar viajando com a gente saúde eu tô com saudade do espanase só de camiseta me chamando pra dormir não 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 eu vou pra moto ó essa aqui é a aula dos velhos aí você é louco meninão aqui ó você vai avover na casa já eu já me estou indo a casa então por quê porque minha mamãe não me dá muito permiso peru é grande ou é pequeno pequeno eles conhecem bem eu já me soube eu já me soube Se inscreva no canal 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 Uma pena, cara, que essa viagem Quando o Junão fez a viagem dele pra Natal Você mais tirou foto que gravou, né? Mas eu falei pra ele Junão, tá levando a sua GoPro? Tô levando Grava lá Gravou? Porra nenhuma Só tirou foto, caramba Você gravou? Então, ou então Em breve, imagens inéditas Tem guardado? Imagens inéditas do rolê do Junão pra Natal Ele tem as imagens Vamos fazer um vídeo com as imagens do Junão Do rolê dele pra Natal, cara Jundior que é Natal Vou fazer esse vídeo aí, meu Vamos pegar esse vídeo aí do Junão Vamos fazer Pra quem quiser saber como é que é o trecho Como é que é a experiência da viagem Rolêzão do Junão De Natal E de volta Deu mais de 6 mil quilômetros, né? Aí, ó Um rolê Um rolê raizão, velho Buzina molhada amanhã, hein? Tema Viagem barata Você consegue viajar sem gastar muita grana? É possível, Junão? É, cara É possível Depende do que você se proponha a fazer Amanhã nós vamos estar discutindo sobre isso aí Nós e mais algum convidado especial Cara, acho que tá chovendo Tá chovendo lá fora Aqui tá tudo sequinho Ainda bem que eu tô de carro Não tenho medo de chuva, não Mas amanhã tem buzina molhada, hein, galera Beleza? Tamo aguardando vocês aí Todo mundo tá preocupado aí com preço de moto Não se preocupe, cara Fica com a sua moto aí Não troca, né? É só ficar com a tua Não fica preocupado Domingo na igrejinha eu apareci lá Cara, não falei pra ninguém Fui lá pra ver qual que era Foi um dia bem gostoso Daí acabou aparecendo o Guido O Guido tem um triciclo, cara Não sei se você conhece o Guido Não? Coroão, barbudão Fui ver o triciclo dele Aí, Léo Mostra pro Ronaldo, ó O triciclo do Guido aqui, ó Dez anos já com ele, Guido? Dez anos Dez anos, cara Olha o triciclo Que legal Pô, freia disco, velho Agora que eu vi, ó Na frente O do Ronaldo Não tem nem freio na frente dele Só tem freio atrás Motorzão 1600 E roda, hein Você já deve ter visto aí por Minas Porque vai direto lá pra Minas, vai? Vai Vai pra lá Aí, ó Ele tem amigos lá A gente sempre dá o rolê lá Dá na área E a melhor área é É Minas, né? Minas, né? Pô, da hora, cara Aí, Léo Mostra pro Ronaldo, velho Fundo de quintal Mas tá chique, velho Pô Sonzão Aí, ó Prontinho E roda, né? Não é de garagem, não Não, não Isso é papel É só sabambaia É É isso Se você não usar Não adianta Não, pra quê? Pra ficar É lógico É a parte que a sociedade Eu já fiz Trabalhei Agora tá aposentado Só curtir Só pra mim agora Tá certo Tá certo Olha que beleza Ó, primeiro Primeiro O Ronaldo não vai ser o primeiro Triciclo a chegar aqui, ó Porque o Guido já chegou aqui Já Já dominou Já fez xixi no pé da igreja ali Pronto Já tá Já era Já era, velho Aí Chegou Aí Beleza, velho Vem com a galerinha Trouxe a galera de Osasco Guarulhos Guarulhos, é É tudo São Paulo É tudo São Paulo É tudo São Paulo Aí veio com a galera aqui Vai trazer o pessoal Pra conhecer Passear aí Ô, legal Monsenhor Monsenhor Caraca, velho Ô, Marquinho Nós temos que parar Com essa história de Monsenhor, hein Não vai ter o bispo Bispo não Chega, velho Aí veio a turma do Insano Daqui, ó Diretamente de Guarulhos City, velho Puta Não precisa vir de Harley, não Não, velho Não, pode vir qualquer moto O cara aí, ó Tem até uma speedzinha, cara Speedzinha não Speedzona, né Essa aí nós estamos tentando fazer a cabeça dele, né Pra comprar uma custa Então Cadê o dono? Ó o dono E aí Vamos mudar de moto ou não? É Aí, cara Ó, tá conseguindo, Nuno Tá na hora já, né É? Não, porque eu tô Você também já não é mais garoto, né, cara A coluna já deve tá Já deve tá Enquanto tem que esticar as pedras É, é fogo, cara Eu acho linda Mas eu não tenho idade nem juízo Ah, é Porque tem que ter os dois, né Idade e juízo Eu acho que os caras Eu entrei no Insano na hora certa Porque eu tava acelerando mais que tudo Então, velho Aí você vai tomando sustinho aqui Outro ali, né Daí Puta brinquedão, cara Aí tem que andar, né Tirar a mão Os caras passando Dá vontade de acelerar junto Mas não sei Viu? Mas isso aí não passa, tá Eu até de rarlão Tenho essas coisas aí, né Não passa nunca A vez que você parar ali no farol Ver os motocas ali Os motoboys vai saindo arrancados É, você já quer É Você já vai Mas tem que ser diversão, né Tem que ser diversão É Essa é a ideia Mas na pista Às vezes eu tô de boa assim Vem os caras querendo acelerar Dá aquele negocinho Parece que vira aquela chave Mas eu tenho um alarme, velho Legal pra caramba Que ele pega aqui e dá uma torcida Ah, velho Na hora que ele torce aqui Ela, no caso, né Já é E aí eu falo Opa Você sabe que A gente fazia uns passinhos Pra vertiosa Bom, no grau Tá só Então Vamos lá, velho Então Chega, velho Chega Aí você começa a ver um Outro, outro É, velho Os caras Passam sofrer um acidente Não, não, não Só na manhã Não, velho Acho que é diversão Hoje mesmo Olha só Que eu ia fazer em casa Comprei carne Cerveja Falei Vou colocar cerveja pra gelar Em vez de ficar ali no sofá Vendo TV Vou assar a carninha ali, né Vou na igrejinha Quando voltar Já descongelou a carne A cerveja já tá gelada Pronto Tomei um vento na cara Já tô feliz Boa Exclusiva Vou deixar ela negra Toda negra Mas vai tá lá Harley Davidson By Los Condes Embaixo assim Vou fazer uma dessa aí Vamos ver Se a rifa rodar legal Vou fazer aí O que vai acontecer? Você vai ter a moto Exclusiva, cara Aí lá vem o Junão de novo Se o Junão ganhar Nunca mais Vocês vão ver o Junão Curte Los Condes, velho Curte a gente Cara Então não esquece, hein Se inscrever no canal Ativar o sininho Né, Junão E... Se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like Deixa o like Que nem o Léo fala Deixa o like aí Pra fortalecer a gente Divulgar e tudo Outra coisa Não esquece de seguir a gente Também no Instagram Junão Manzato Los Condes Custo No Instagram Visitar o nosso site Né Sempre tem artigo bom Blog Se inscrever no site E Tornar-se um louco member Também, né, cara Fê Pô Ser um louco member, cara Louco member aí Tem um monte de vantagem Tem um monte de coisa legal E mais legal Fica participando Da comunidade mais louca Do motociclismo Do universo, cara Nega Tá na rifa Então Corre lá Aproveita Reserve o teu número Paga seu número E torce pra não ganhar Porque o Junão Disque é dele Então Tamo ficando por aqui Gente Valeu mesmo Obrigado todo mundo Por mais uma Semana Junto com a gente Não esquece, hein Chapados Episódio 2 Essa semana Teste e Ride Da Meteora Essa semana E tem visita surpresa Amanhã tem buzina molhada E tem visita surpresa também Beleza, gente? Valeu aí Abração pra todo mundo E Siga Los Condes Don't do it Man, I'm saying Don't do it If you ain't seen From the eyes that seen Then you ain't been Where I've been Don't judge me Don't do it